Música Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Olhando as suas mudanças, eu sou o meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.